Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos à Semana do Meio Ambiente. Este evento é organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por iniciativa da Sessão de Gestão da Sustentabilidade, da Coordenadoria de Gestão da Acessibilidade, Inovação e Sustentabilidade e da Secretaria de Planejamento Estratégico e de Eleições. Eu sou Carla Abreu, uma mulher de 39 anos, cabelos curtos e loiros, tenho 1,68 m e uso uma blusa verde clara. Hoje nós estamos aqui com dois palestrantes, dois professores. Irei apresentar o primeiro palestrante, o professor Sr. Thiago Romanelli, professor titular do Departamento de Engenharia de Biosistemas, Exalc da USP, atua nos temas fluxos de materiais e de energia em sistemas de produção, sustentabilidade, análise de ciclo de vida e viabilidade econômica de adoção de tecnologia. É engenheiro agrônimo, mestre em máquinas agrícolas e doutor em recursos florestais. Todos pela Universidade de São Paulo, tendo sido pesquisador associado do Centro de Políticas Ambientais da Universidade da Flórida. Boa tarde e seja bem-vindo, professor Thiago. Boa tarde, Carla. Primeiramente, queria agradecer a toda a equipe do TRE de São Paulo pelo convite e pela sua oportunidade de falar um pouco sobre as boas práticas no consumo de energia, tanto no âmbito do trabalho e também temas que vão permear o cotidiano de todos nós. O prazer é nosso, professor. Agora eu vou apresentar nosso segundo palestrante, professor convidado, senhor Fernando Campos Mendonça, engenheiro agrônimo pela Exalc USP, mestre e doutor em irrigação e drenagem pela Universidade de São Paulo, ex-professor substituto da Universidade Federal de Uberlândia. Fez pós-doutorado em reuso agrícola de águas residuárias. Foi professor da Universidade do Oeste Paulista e pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste. Atualmente, é professor associado no Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc USP, atuando com pesquisa e transferência de tecnologia para áreas irrigadas. Atua na área de engenharia de água e solo, com ênfase em hidráulica, irrigação e agricultura irrigada, principalmente em hidráulica agrícola, recursos hídricos, irrigação e fértil de irrigação. Boa tarde, seja bem-vindo, professor Fernando. Boa tarde, Carla, e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje e poder discutir um tema tão importante, que é a governança no uso de água e boas práticas, que temos que ter sempre. Então, acredito que teremos um momento muito proveitoso aqui hoje. Sim, verdade. O prazer é nosso, como falei. Queria informar a todos que nos veem que basta clicar no link de presença que está na descrição de palestra do YouTube, para que sua presença seja registrada. Nós vamos iniciar, então, com a palestra do professor Tiago, e vou pedir para ele se manifestar. Bom, boa tarde a todos os ouvintes. Nós vamos tratar sobre alguns temas relacionados a consumo de energia no Brasil e como que nós podemos fazer para ter boas práticas do consumo dessa energia no nosso dia a dia. Primeiramente, eu peço licença só para apresentar o que talvez para alguns seja uma curiosidade para que nós possamos conhecer o que que compõe o que nós chamamos de matriz energética do Brasil. Então, se a gente pegar... Existe uma... A empresa de pesquisa energética, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que é esse EPE que nós temos aqui como referência, é uma publicação interessantíssima, que desde 2005, ela publica todo o nosso consumo de energia, a energia primária, que é o que a gente vai comentar agora, e também quais são os principais setores que nós temos consumindo essa energia no país. Então, embora nós sejamos um país muito famoso e tradicional em energia renovável, nós temos cerca de 47% dos últimos dados de fontes renováveis de energia na nossa matriz energética, nós somos um país, como todos os outros, muito dependente do petróleo. Então, o petróleo surge como a principal fonte de energia do nosso país, com um pouco mais de um terço. Isso vai ir um pouco de ano a ano. Eu vou fazer alguns comentários com vocês a respeito. E a cana-de-açúcar, Estado de São Paulo, que detém cerca de 55% da cana do Brasil. Então, é muito fácil de encontrar canaviais nas nossas estradas. Trabalho e habito aqui em Piracicaba, que é uma região super tradicional na produção de etanol e de açúcar. Desde 2007, a cana-de-açúcar passou a ser a nossa segunda principal fonte de energia, ultrapassando a energia hidráulica, que também nós temos aí uma relevância mundial em termos da participação dessa energia hidráulica. E aqui a energia hidráulica, já ligando um pouco para o tema que vocês vão ver com o Sr. Fernando, em terceiro lugar, com 12,5%. Nós temos o gás natural aparecendo com 10,5%. Então, nós importamos muito o gás natural da Bolívia. Algumas cidades são abastecidas por um gasoduto. Muitas indústrias passaram a adotar, aí nos anos 90 e início dos anos 2000, o gás natural como sua fonte de energia. E nós temos lenha e carbão vegetal com a participação de 9%. E lixívia e outras renováveis acabam aparecendo aqui com 7%. Então, essa composição que faz com que nós tenhamos quase que metade da nossa matriz energética oriunda de fontes ditas renováveis. Eu queria ressaltar que, a partir desse ano, nós tivemos uma diferenciação eólica e solar, ela passa a constar sozinhas em um único item, porque até um ano antes, aqui nós teríamos ela junto com nixívia e outras renováveis. Mas ela já começa numa magnitude que ela ganha o seu protagonismo na composição da matriz, pelo menos na representação gráfica. Nós vemos que, por exemplo, o solar está quase no mesmo nível do urânio, que corresponde às usinas de Angra 1 e 2, que produzem energia elétrica desde o final dos anos 70, começo dos anos 80. Só que, quando a gente olha esses dados, nós podemos ter uma ideia que sempre nós vamos aumentar o percentual de renovabilidade, que é desejável pelas questões ambientais. Mas, só mostrando um histórico de alguns anos, se a gente pegar o momento antes, nós não chegávamos a 45%. Então, a gente tinha o petróleo mais ou menos no mesmo patamar, cana um pouquinho a menos, gás natural aparecendo em terceiro lugar, hidráulica em quarto. Então, aqueles chile e outras renováveis, a gente não tem solar e eólico sendo separado, empatando com leite e carbono vegetal. Então, quando a gente olha isso, se a gente só pegar dois anos para comparar, parece que a gente está sempre melhorando. Só que nós não temos controle absoluto da fonte de energia que nós teremos acesso, da quantidade. E só ressaltando, pessoal, aqui nós estamos discutindo o formato das pizzas, a participação. Exceto em recesso econômico, a energia demandada pelo país tem aumentado ano a ano. Então, aqui é só os números relativos à participação de cada uma dessas fontes. Se nós pegarmos em 2019, estava melhor que em 2021. Então, cana de açúcar 18%, hidráulica na frente de gás natural. Então, isso aqui só para... Já vou entrar nesse pequeno detalhe. Eu gosto de mostrar um ano drástico, que foi em 2014. Um ano onde aqui no estado de São Paulo, todos acabaram aprendendo o que era volume morto, porque foi um ano de seca extrema. Nesse ano, nós tivemos o petróleo, quase 40%. Cana de açúcar, continuou em segundo lugar, reduzindo a sua participação. Gás natural, ultrapassando hidráulica. O que acontece? A nossa dependência dessa renovabilidade vai muito do ciclo hidrológico. Nós não atingimos nem 40% da renovabilidade. O último dado que a gente tem é quase 48%. Por quê? Tanto cana de açúcar, quanto hidráulica, quanto lenga e carvão vegetal, ou seja, produção florestal, lixívia, eu acabei não comentando, lixívia é um coproduto da produção de papel de celulose. Então, toda a indústria de papel de celulose, quando eles tiram a lignina, que é um dos componentes da madeira, essa lignina é um produto orgânico que ela acaba sendo queimada, porque a indústria de papel de celulose é autossuficiente em energia. Então, toda a oportunidade que a gente tem em usinas de cana de açúcar, com cogeração, aproveitando, queimando o bagaço, depois da extração da sacarose, a fermentação e produção de etanol, nós temos as mesmas possibilidades para as indústrias de papel de celulose. Então, nós precisamos de água para produzir biomassa vegetal, seja em floresta, seja na cana de açúcar, e nós precisamos de água para manter o ciclo hidrológico e o reabastecimento das nossas represas. A maior parte das nossas usinas hidrelétricas, ela se dá pelo represamento de água. Então, se nós não temos, em anos de seca, nós não atuamos na capacidade máxima instalada dessas hidrelétricas. Então, o que acontece? No país, nós temos, no caso da produção insuficiente de energia por meio dessas fontes, nós acabamos utilizando termoelétricas, que pode ser a gás natural, que pode ser a carvão. A China usa muito carvão mineral para termoelétrica. Nós usamos gás natural, principalmente. Então, nós pioramos a nossa matriz energética em termos ambientais. E essa energia é bem mais cara para o consumidor final também. Eu vou comentar mais à frente sobre como é essa tarifação da energia elétrica que nós consumimos. E percebam que aqui a gente está falando só de energia primária. Nós não temos acesso a petróleo, nem a gás natural, nem a carvão mineral. Isso aqui é transformado. Nós vamos comprar etanol, nós vamos comprar eletricidade, nós vamos comprar gasolina, querosene, diesel. Nós vamos... Essa aqui é a energia primária. Quando nós formos falar dos setores, a gente já começa a falar da energia secundária, ou seja, a transformação dessa energia para o consumidor final. Então, pessoal, se a gente der uma olhada nesse panorama, que foi o pior ano em termos de renovabilidade, a gente pode voltar lá nos anos 70 e ver como que era a nossa matriz energética em 73. E por que 73? 73 é o ano onde nós ficamos no primeiro choque do petróleo. Então, com o choque do petróleo, os países perceberam que eram dependentes da energia, dependentes de outros países para o suprimento de energia. Então, nós tínhamos um percentual de petróleo um pouco maior do que nós temos hoje, 46% dessa dependência, carvão mineral muito maior do que nós temos hoje, com mais de um quarto da nossa matriz energética, e nós importávamos todo esse carvão mineral. Nós não temos fontes de carvão mineral no Brasil. Hidráulica aqui era muito pequena, 1,8%, nuclear 0,9%, gás natural 16%. Só que essa pizza aqui é uma pizza individual, perto da pizza hoje que a gente está tratando, em termos de tamanho, em termos de demanda de energia no país. Então, aqui, que nós tivemos nessa década, as grandes iniciativas energéticas no Brasil, que foi o Proálcool, naquela época nós chamávamos o etanol de álcool, que é adicionado à gasolina para se estabelecer um mercado, ele começa a produção em 1975, o primeiro carro plenamente a etanol lançado em 1979, e esse etanol, depois de passar por períodos muito difíceis, ali nos anos 80, com restrição de venda a consumidor, porque por uma questão climática na Índia, com uma enchente na Índia, o preço do açúcar no mercado internacional dispara, então o Brasil produz mais açúcar do que etanol, falta etanol, alguns carros, todos os carros analógicos naquele momento, com carburadores, acabavam sendo, alguns deles sendo convertidos à gasolina, então o etanol perde um pouco da confiabilidade, e se arrasta por uma estagnação de preço durante os anos 90, até que no começo da década de 2000, se tem uma iniciativa de diversos componentes do setor, indústrias de tecnologia, as montadoras, para desenvolver uma tecnologia de patente aberta, que é o automóvel flex, muitos de vocês talvez não se lembrem de uma época em que não tinha automóveis flex, mas nesses últimos 20 anos, foi o que ajudou ali a manter essa independência que o consumidor tem para escolher o combustível que ele ou ela querem utilizar, seja por questões ambientais, seja por questões econômicas. Então só um pequeno histórico aqui da nossa matriz energética. Então o Brasil, eu não vou falar que é o país com o maior percentual de renovabilidade do mundo, porque eu não conheço a matriz energética de todos os países, mas eu posso garantir que com a magnitude da nossa economia, com o tamanho da nossa economia, nós somos o país, sim, com o maior percentual de renovabilidade. E temos variado em torno de 40%, um pouquinho menos, naquele ano de 2014, chegando a 48%. Então se nós dermos uma olhada, a comparação com o mundo, a média mundial é de 14,1%. E os países da OCDE, eram os países desenvolvidos em torno de 11,5%. Se eu mostrasse dados para vocês de cerca de 18 anos atrás, a média da OCDE era 6% e a média do mundo era em torno de 12%. Ou seja, o mundo aumentou em torno de 20%, a sua participação, e os países da OCDE quase dobraram. Vai ser muito difícil a gente conseguir um aumento dessa magnitude, porque nós já temos um número inicial muito grande. Mas existe essa iniciativa, seja por questões ambientais, seja pela independência energética, por conta de suprimento, por conta de... Estratégicamente, em casos de guerra, como Ucrânia e Rússia recentemente, os países lembram que são países que não têm o recurso energético acabam sendo suscetíveis, tendo a sua indústria, tendo a sua economia suscetível face a questões geopolíticas. Então, se a gente for pegar aquele outro Ocenovares, nós temos lixívia, biodiesel, como os grandes participantes. Algo de biogás tem sido muito discutido, já existem tratores, já existem sendo vendidos, comercializados no mercado nacional para ser tocado com biogás. Principalmente por conta da usina, nós temos um comproduto chamado Vinyasa, que é um comproduto orgânico que pode ser transformado em biogás, ser filtrado para biometano e evitar o consumo de diesel, por exemplo. O diesel, além dos CO2, na sua composição, nós temos também alguns partículados e tem também enxofre, que é de onde vem o S10, o S500, que vocês veem na bomba de diesel. E o nosso diesel tem um percentual de biodiesel que começa com uma iniciativa de 4% de adição, que evita a compra de petróleo. Nós temos uma situação interessante, nós importamos e exportamos petróleo todo ano, porque nós não temos petróleo suficiente para a produção de diesel que nós consumimos. Hoje já se fala em 14% de biodiesel no diesel. Do ponto de vista ambiental, parece uma ideia muito boa, mas não tem sido uma ideia efetiva, porque o biodiesel é um produto orgânico, é um produto que não está ali fossilizado, estável, como é um oriundo dos hidrocarbonetos, do petróleo. Então, ele acaba tendo algum problema com o endupimento, de bomba, de injetor, a manutenção de automóvel de diesel, ela é muito cara, com essa política do biodiesel, ela pode prejudicar muito a manutenção dessa forma de combustão interna de motores que nós temos disponível para a mobilidade. Só que nós utilizamos muito diesel no Brasil, principalmente por causa de transporte de cargas, daí a gente não tem muito o que fazer. caminhões e ônibus são movidos a diesel. Então, se nós pegarmos aqui quanto a setores, quem mais consome energia no Brasil, nós temos sempre uma alternância, uma disputa entre transportes e indústria. indústria, pessoal, ela só reduz a energia em situações, o consumo de energia dentro desse setor é só reduzido quando nós temos crise econômica. Já no transporte, nós temos uma possibilidade muito grande de melhoria. Esses dois setores consomem quase que dois terços da energia no Brasil. Então, residencial em torno de 10%, energético em torno de 9%, agropecuária em torno de 5%, serviço em torno de 5%. Então, se a gente der uma olhada, nos últimos dados do Balanço Energético Nacional, nós temos um aumento de 3% do consumo de energia aqui no país. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Se nós pegarmos a variação por setor aqui, em termos do consumo de energia, a gente vê que transporte aumentou 5%, serviço 6,6%, setor energético reduziu um pouco, ou seja, precisamos de menos combustível para a termo elétrica, porque nós tivemos um regime hídrico adequado para a manutenção das nossas fontes renováveis, agropecuária menos 0,5% e o resto tudo aumentou. E uma comparação que se faz sempre com a maturidade da economia é se você aumenta mais o consumo de energia do que o aumento do PIB. Países desenvolvidos têm de aumentar mais o PIB do que o consumo de energia, que trabalham com maior agregação de valor. Países em desenvolvimento normalmente aumentam mais o consumo de energia do que conseguem aumentar o seu PIB. Então, quem é mais dependente do setor primário, que agrega menos valor, acaba tendo essa situação. Nós estamos aqui numa situação meio que de empate. 3% para o PIB, 2,9% para o aumento de energia. Se nós pegarmos aqui na indústria, nós temos a eletricidade como principal, bagaço de cana, carvão mineral. Então, quando a gente soma tudo aqui, o que é renovável, bagaço de cana, lenha, lixívia, nós temos 62% de renovabilidade dentro dessa indústria. Nossa indústria, ela é uma indústria invejável em termos mundiais quanto à energia limpa. Se nós pegarmos em transporte, já não é tanto assim. Embora nós sejamos às vezes conhecidos como o país do etanol, nós somos muito bons em produzir cana, nós produzimos menos etanol do que os Estados Unidos produzem por meio do milho, nós já temos etanol de milho na região centro-oeste, por conta da nossa logística ser tão ruim em termos de custo, nós viabilizamos o etanol de milho no Brasil. Então nós temos o diesel, e lembrando que o biodiesel é adicionado ao diesel, ele é quase 50% do consumo do transporte. Gasolina, em torno de 27%. Só que vamos lembrar que desses 17% do etanol, um terço disso aqui é o etanol anidro, que é misturado na gasolina. Por lei, nossa gasolina tem de 18 a 27 mil% de gasolina. agora tem leis que querem aumentar isso para 30%, o que talvez não seja tão interessante às vezes do ponto de vista econômico. Você cobra uma gasolina e entrega 70% de gasolina, mas nós temos, então se a gente for pegar 50% para motorizar diesel, aqui em torno de 33%, mais ou menos, para gasolina, ou seja, um terço, e sobra uns 10%, um pouquinho mais, 12% talvez, para o etanol hidratado que nós utilizamos no automóvel flex. Então, só para vocês terem uma ideia, em comparação com a indústria, nós temos um percentual de renovabilidade bem menor. Um dado que eu gosto de mostrar no setor residencial é que no Brasil lenha é o segundo lugar, à frente do gás tem o efeito de petróleo. No Brasil, nós consumimos mais lenha do que GLP do que o gel de gás. Por poucos anos, nós ficamos com o GLP à frente da lenha, mas números muito parecidos. Ou seja, às vezes a gente está lá no estado de São Paulo que tem um desenvolvimento inigualável em comparação com outros estados, nós temos uma qualidade de vida muito boa no interior, e nós esquecemos que às vezes tem a situação onde lenha é necessária para a coxão de alimentos. A FAO, que é o braço da ONU, que cuida de agricultura e de alimentos, ela chegou até a financiar estudos para aumentar a eficiência de conversão de lenha em calor para a manutenção de biodiversidade do Haiti. Por quê? Porque a população estava explorando a floresta nativa para a coxão. Então, esse fogão a lenha que a gente vê em chácara no final do semana, ele tem 10% de eficiência. Eles conseguiam uns 50%, ou seja, com 20% da biomassa se conseguiria o mesmo calor, a mesma conversão térmica para a coxão. Então, isso aqui eu sempre gosto de mostrar porque acho que é um número que poucos têm em mente. Então, se a gente for pegar no setor residencial, eletricidade é o principal. eletricidade, se a gente for pegar a eletricidade aqui, sempre acima de 40%. Então, o setor residencial nós estamos muito bem, 70% de renovabilidade, mais até do que a indústria. Por quê? Tanto a eletricidade, a solar térmica que já aparece aqui, pequenininha, mas já aparece no caso para aquecimento de água, isso nessa solar térmica não é fotovoltaica e a lenha tem esse caráter de ter um alto percentual de renovabilidade. Eu vou mostrar para vocês a matriz elétrica. Quando a gente fala em eletricidade, a eletricidade é uma das formas mais avançadas de energia que nós conseguimos transformar ela em qualquer outro tipo. Nós conseguimos transformar em energia mecânica para mover um automóvel, mover uma bicicleta, mover um elevador. Nós conseguimos transformar em calor, numa torradeira, num forno elétrico. Nós conseguimos transformar em energia eletromagnética na projeção ou na iluminação. Se eu utilizar um projetor, uma TV, uma lâmpada, então é a forma mais avançada porque ela tem essa grande gama de utilidade. Gasolina sem motor a gente não tem muito o que fazer. Diesel sem motor a gente não tem muita utilidade. Quando a gente fala utilidade é uma questão um pouco egoísta. O que eu posso fazer como ser humano com aquela fonte de energia? Então, a matriz elétrica, nós temos a hidráulica em torno de 60%, quando não chove tanto, 53%, normalmente é 80%. Só que esse número da hidráulica não vai aumentar, pessoal. Por quê? Porque as hidrelétricas eficientes já foram instaladas. Não adianta ficar pensando na região amazônica como lá tem 16% da água cotada do mundo, só que lá não tem muita população e lá não tem relevo. Então, o que é a represa? É a altura? É a coluna de água que é importante. Lá para você ganhar um metro, dois metros de coluna de água, você precisa inundar uma área muito grande porque é muito plano. Então, não é algo interessante. Existem algumas estimativas que se nós tivéssemos, por exemplo, no lugar de Belo Monte, uma termoelétrica, a base de lenha com manejo sustentável, nós teríamos mais energia disponível do que com a área que foi inundada para ter Belo Monte. Então, eólica já é 10% da nossa matriz elétrica, a solar já aparece com 4.4, nós temos alguma importação de eletricidade, nós importamos, nós usamos quase toda a energia de Itaipu, e Itaipu, como o nome dela diz, é binacional. Nós usamos 50% do Brasil e compramos 43% do Paraguai. A Paraguai utiliza só 7% do que é produzido lá em Itaipu. Então, quando a gente conecta na tomada, a gente não sabe de onde está vindo essa energia, mas isso é só para vocês terem uma noção do que compõe a nossa eletricidade. Quando a gente faz uso dela, nós estamos consumindo esse tipo de energia primária. Então, a nossa energia, a energia elétrica, ela também é idejada em termos mundiais, sempre acima dos 77,5%, às vezes vai sempre acima dos 75,5%. A gente pode falar chegando a quase 88%. E quando nós consideramos os sistemas isolados, nós aumentamos, porque nem toda geração de energia elétrica está vinculada ao grid. Essa é uma característica do Brasil. O nosso grid de eletricidade é todo interligado no território nacional. Só comparando, o mundo está em torno de 27%, os países desenvolvidos em torno de 30% de renovabilidade. nós temos quase 3 vezes esse número. Então, eu comentei com vocês que eu ia falar sobre tarifa de energia. Nós temos a tarifa de energia em função do número de consumidores, a densidade de mercado. Então, para ter certeza, o Acre deve ter uma energia mais cara do que São Paulo. Por quê? Porque o número de pessoas atendidas por quilômetro de cabeamento para distribuição é muito menor. Então, nós temos uma composição que vai do custo de energia gerada, custo de transmissão e distribuição, os encargos, os impostos dos níveis federais, estaduais e municipais, que vão compor essa energia. E nós sempre trabalhamos com bandeiras. Se vocês já repararam, pega a conta lá, bandeira verde, tanto que bandeira amarela, tanto que bandeira vermelha. E, às vezes, tem aquela energia que um quilowatt e hora a mais, você passa de um limite que já aumenta o preço do fator a partir daquele consumo. Então, eu não vou lembrar de carência, mas, por exemplo, acima de 200 quilowatt e hora você já começa a pagar um valor muito acima. Então, esse sistema de bandeira segue a lógica do semáforo. Então, quando está verde está tudo tranquilo, quando amarelo, opa, situação intermediária e a bandeira vermelha é algo que já deve ser preocupante. Isso no nosso dia na residência, às vezes, a gente não leva em consideração. Mas, se eu tenho um restaurante, por exemplo, eu tenho que saber se eu vou ter dois fórmulos elétricos, se eu vou ter um elétrico e um gás, qual que eu vou utilizar. Eu tenho que ver qual que é a viabilidade econômica do meu sistema de produção. Então, eu sempre comento, às vezes, agora não que a lâmpada LED está muito mais em conta, muito mais acessível, mas no passado, às vezes, a lâmpada LED está cara. Numa residência, dependendo do número de pessoas, pode até ficar em dúvida, não é interessante trocar, mas numa indústria, por exemplo, com certeza, seria. aqui nós temos essa tarifação e normalmente a bandeira vermelha acontece nessa época do ano, quando tem seca. Por quê? Porque restringe a produção de eletricidade. Existem algumas alternativas que podem justamente cogerir a cogeração de eletricidade em usinas de cana-de-açúcar. A cana, para a produção de etanol, para a produção de açúcar, ela é colhida na época da seca, porque concentra açúcar, porque a máquina colhedora não vai ficar atolada no campo. Então, sempre é pensado como uma forma de complementação à época de escassez hídrica nas regiões como a nossa, que tem o inverno seco. Então, o preço que é cobrado do kWh, sempre ele se altera, ele sempre aumenta do verde o mais barato, uma situação mais confortável de disponibilidade de eletricidade, até o vermelho que é mais restritiva. Então, no comecinho dos anos 2000, em torno de 2001, se falava muito do risco de apagão. Então, foi uma época que a eficiência energética, ou que muitas, muito se falava para o público para evitar o consumo desnecessário. E só uma coisa que é muito importante lembrar, é mais barato você economizar energia do que você aumentar a oferta de energia para a população. Então, são as duas formas que a gente pode atuar para evitar o risco de ficar sem energia disponível. Então, se a gente for dar uma olhada, isso aqui é do site da Eletrobras, mas só para vocês terem uma noção de consumo mensal médio, em termos da potência e da utilização diária. Então, a gente vê aqui o quilowatt-hora, mais ou menos. Então, um afiador de faca, um aparelho de som, tem números, um aquecedor de mamadeira, aqui, batedeira, barbeador, muito pequeno, mas dá uma olhada no aquecedor de ambiente. O boiler, ou seja, para manter a água aquecida. Água, pessoal, é um regulador térmico. O senhor Fernando é especialista no tema, vou correr o risco aqui de falar alguma, cometer algum erro aqui antes dele, mas a água é um termorregulador. Quando procuram vida no planeta, sempre querem saber se tem água. Por quê? A água, ele tem maior calor específico. Então, a água, ela é meio que uma bateria de calor. Por isso que a piscina fica quente de noite, ela vai perdendo calor de noite, chega cedo, a água está bem gelada, demora até mais ou menos a hora do almoço para aquecer. Então, aquecer a água é muito custoso. Por isso, aqui, esses números. Então, normalmente, a gente tem lá os quilowatts, quantos de potência tem no equipamento elétrico e multiplica pela utilização. E claro, eu vou ver que nível de potência que está. Se eu colocar o chuveiro no último, eu vou consumir a potência total dele. Se estiver no intermediário, eu espero consumir metade daquela potência pelo tempo, multiplicado pelo tempo que foi meu banho. Então, um banho de uma hora num chuveiro de 7 mil watts, você vai consumir 7 quilowatts hora num banho. Só para vocês terem uma noção. Então, fogão elétrico é algo que é pensado ou uma situação de restrição a acesso ao GLP ou se eu estou colocando placa fotovoltaica na minha casa. Daí eu posso produzir minha própria energia. eu posso só abater os créditos daquela energia. Então, só para vocês terem uma ideia aqui. Então, não tem calor mais barato que o sol para secar a roupa. Se eu puder evitar a secadora, melhor. O sol está lá de graça. Se eu utilizar aquela energia, vai ser dissipada. Então, o que acontece? Às vezes, o pessoal fala que o meu computador eu deixo ele ligado direto. Se você desligar, não vai fazer mal nenhum. Ele gasta muito? Não, ele não gasta muito. mais ou menos no tempo, aquela energia está sendo desperdiçada. Por mínima que ela seja. Agora, um computador não vai fazer diferença. Mas algumas dezenas de milhares de computadores podem fazer diferença na rede no consumo regional e nacional. Então, se a gente pegar, por exemplo, alternativas, usar a lâmpada de baixo consumo como as de LED. Só para mostrar para vocês um comparativo. Nós temos aqui na coluna da esquerda o LED, que é o mais econômico. Na intermediária, nós temos a incandescente, que é a mais, que consome mais. e a fluorescente compacta é uma intermediária. Então, a lâmpada fluorescente, a lâmpada fria, já foi um grande avanço. Só que a equivalência de potência de cada uma delas para ter a mesma luminosidade. Então, veja, uma lâmpada de 6 watts substitua uma de 70 watts, incandescente, quase 10 vezes. é metade da fluorescente que compacta. Agora, se eu estou construindo, eu já posso imaginar, eu tenho aqui um ambiente que eu quero para escritório. Então, por que não privilegiar a iluminação natural? Porque eu preciso de menos de lâmpada. Às vezes, é melhor gastar em tijolo para fazer um pé direito meio metro mais alto para ter uma ventilação cruzada para não ter que fazer uso, por exemplo, de ar-condicionado. Então, esse tipo, se eu tiver isso na ideia do projeto, às vezes, compensa eu gastar um pouco mais com tijolo do que depois gastar todo mês com eletricidade. Então, uso de ar-condicionado. Então, como que a gente... Isso afeta muito o ambiente de trabalho, porque normalmente muitas pessoas juntas, calor, normalmente aquela briga. Alguns gostam de temperatura mais baixa, outros mais alta. Não adianta ter ar-condicionado. Se eu for comprar, já compensa primeiro. Dá uma olhada naquela tabelinha. A, B ou C por nível de consumo. Então, tem os split com inverter, tecnologia inverter, que já consome muito menos do que as ar-condicionadas de janela. Só que, se eu não der manutenção para limpar o filtro dele, ele vai trabalhar forçado. então, eu tenho que fazer a manutenção adequada. E, por exemplo, se o expediente começa às oito da manhã, às oito da manhã, dependendo da época do ano, não é necessário já estar ligado. Você pode ligá-la com as nove. E você também não precisa desligar na hora que o expediente termina. Você pode desligar quarenta minutos antes. Porque a temperatura lá, ela está agradável, ela vai esquentando. Quando ela já começa a ficar desagradável, já é hora de ir embora. Então, economizei o quê? Uma hora e meia por dia? Vezes cinco dias por semana? Vezes cinquenta e duas semanas por mês? Ah, não usa o ar-condicionado ano todo. Tá bom, ponha vezes trinta e cinco semanas por mês. Por ano, desculpa. Aí vocês vão ver a economia que isso gera. Na universidade, a gente vê, às vezes, docente que sai da sua sala e deixa o ar-condicionado ligado. Volta depois de quatro horas. Então, tem aquele velho ditado, quem desliga a luz normalmente é quem paga a conta. Em ambiente público, para a gente não cair naquela tragédia dos comuns, é de todo mundo, mas não é de ninguém. Então, é bom que a gente tenha esse hábito. Isso, a gente passa isso na universidade. Por exemplo, às vezes uma sala de aula que é projetada para 120 pessoas, está lá sendo utilizada para 15 alunos. Quanto de iluminação é desnecessário ali. Ah, se eu não tenho outra sala para utilizar, estão todas ocupadas, ok, você não vai construir uma outra sala só para isso. Mas é bom sempre que a gente veja a eficiência do uso dos espaços também. Então, a escolha dos eletrodomésticos e econômicos, como eu comentei, nós temos essas tabelinhas não só para eletrodomésticos, mas para automóveis também. Evitar deixar os aparelhos em stand-by, aquilo que eu comentei, seja a TV, seja computador, mesmo por questões de raio, às vezes. Se tiver um raio, você pode vir a perder e aquela energia, embora mínima, no somatório dela acaba sendo importante. Geladeira. Aonde eu coloco geladeira? Se eu quero resfriar, a geladeira não deve estar perto de uma fonte de calor. Geladeira tem que estar longe de fogão, geladeira tem que estar longe de forno. Existem alguns mitos. por exemplo, pare de abrir essa geladeira, você vai fazer o consumo aumentar. Não vai. Porque ali você vai estar saindo ar mais gelado, entrando ar, temperatura ambiente. Ar? Isolante térmico. Então, isso não afeta muito. O que afeta? Acabei de fazer um panelão aqui de polenta. Vou colocar ele quente na geladeira? Não. Deixa ele, pelo menos, chegar na temperatura ambiente, deixa ele perder aquele calor para você não forçar o termostato dela. Senão ela não vai ficar desligando e ligando. Ela vai trabalhar muito mais do que ela trabalharia em uma situação normal. Então, se eu tenho uma comida que segura muito o calor, é uma quantidade grande, deixa ela esfriar. A comida não vai estragar naquela temperatura e no tempo que precisa para perder esse calor no ambiente. Então, é bom que já esteja resfriado, já tenha baixado a temperatura para daí sim eu colocar na geladeira para não forçar o funcionamento dela. E cuidar do chuveiro elétrico. Só o chuveiro, seja pela energia, seja pela água, não é lugar para cantar, não é lugar para você ficar testando afinação vocal. Chuveiro é para um uso muito restrito. Alguns países que têm restrição hídrica severas, é tido até como uma falta de respeito, um banho mais demorado. São banhos somente cronometrados para você se ensabuar, por exemplo, se o chuveiro não precisa estar ligado, para escovar o dente a torneira não precisa estar aberta. Então, isso são hábitos que posso até colocar sensor de presença se eu quiser para liberar ou não o fluxo ali da água e se eu tenho o aquecimento elétrico, consequentemente o consumo de eletricidade. Por exemplo, passar roupa, o ideal é que a gente passe tudo de uma vez só porque o ferro já esquentou. Nem toda roupa precisa da mesma temperatura para passar. Então, se o ferro já está meio aquecido já começa a conseguir passar meia, por exemplo. Meia vai estar dentro de um sapato, ninguém vai ver, não precisa... Então, você vai escalonando até por material, que tipo de tecido e aproveitando aquele momento que o ferro ficaria lá só, esquentando sem serpentia. Isso são estratégias que a gente pode ter no dia a dia para reduzir o nosso consumo e para depender menos de bandeiras vermelhas e amarelas. Bom, não sei o quanto eu estourei de tempo, eu queria agradecer a oportunidade. Seria isso que eu tinha para passar para vocês, depois a gente fica aberto às perguntas. excelente palestra, professor Tiago, dicas valiosas para nós, como pessoas, dicas simples que todos conseguimos implementar no nosso dia a dia, né? E dados muito interessantes, fiquei surpresa como o consumo de lenha é considerável no país. Bom, agora a gente vai passar a palavra para o segundo palestrante, professor Fernando. Por favor, professor, sinta-se à vontade para iniciar. muito obrigado. Eu vou aqui compartilhar a tela com a apresentação, né? Deixa eu colocar aqui. Já estão vendo? Estamos vendo. Ok. Então, vamos colocar em modo a apresentação e a gente parte sem muita demora, né? Então, o que a gente se propôs a apresentar hoje é uma complementaridade aí que o professor Tiago já apresentou, né? Que são informações sobre consumo consciente da água em si. Como ele disse, a água é uma fonte importante, tem múltiplos usos, né? Um dos usos é a geração de energia e a gente tem que optar quando trabalha com água, né? Onde colocaremos a nossa água para trabalhar por nós, né? Seja na natureza, prestando serviços ambientais, ou seja, fazendo serviço para as atividades humanas, né? Então, a gente vai tentar lidar com esse assunto dessa maneira, apresentando aqui alguns conceitos, depois vamos fazer algumas provocações a respeito disso, né? Falar um pouco sobre as boas práticas hídricas e fechar com as considerações finais. Então, começando conceitos e provocações, né? A gente começa pensando um pouco o que é consciência, né? Para falar sobre o uso consciente, temos que pensar um pouco no conceito. Então, eu peguei dois conceitos de consciência aqui, que é, o primeiro é sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. E o segundo conceito é sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Então, trabalhando dentro desses conceitos, uma provocação, né? É possível fazer algo de modo inadequado conscientemente? E a segunda pergunta que deixamos é é possível estar moralmente enganados sobre o que é certo? A moral é um conceito que temos que é cultural. Então, dependendo do nosso conceito de cultura, nossa cultura em si, o conceito de moral pode mudar um pouco. Então, temos vários exemplos do mundo afora de sociedades que consideram certas coisas que sejam atitudes imorais e que em outros países não têm essa conotação. com o uso de água e uso consciente nós podemos ter esse mesmo conceito. Então, colocando aqui em termos de conceito de consumo consciente, nós temos que a tomada de decisão cuidadosa sobre o que se compra e usa no cotidiano. Também pode ser definido como ser racional e ter conhecimento dos impactos trazidos pelo consumo de determinado item. E fio com as questões, quais atitudes favorecem o consumo consciente, principalmente em se tratando de consumo de água? Tomar banho todos os dias é uma forma de consumo consciente? Usar lavadora de louças é um consumo consciente? Tudo bem, estamos gastando menos água por um lado, mas gastamos energia elétrica que também consome água ou ela vem de uma fonte que consumiu água para ser gerada ou pelas outras fontes que o professor Tiago já citou. Irrigar o jardim é uma forma de consumo consciente? Eu gero uma área verde que gera um bem-estar, pode capturar carbono e tudo mais, mas estou gastando água para fazer isso. Encher a piscina e substituir essa água frequentemente, como nós vemos em certos locais, principalmente hotéis, locais de grande frequência, pode ser substituída a água frequentemente. Lavar o carro, cimentar o quintal é uma forma de consumo consciente? Então, temos várias formas para a gente pensar e não há uma resposta única. Se abríssemos um debate aqui, haveria diversas opiniões, possivelmente até conflitantes ou antagônicas a respeito disso. Hortas urbanas é uma forma de consumo consciente? Muita gente vai alegar que sim, porque o produto estará perto de casa e a parte logística de consumo de combustível será menor. Entretanto, nós aumentamos a captação e consumo de água nas cidades. Muitas vezes, essas hortas usam água tratada, inclusive. Irrigar lavouras é um consumo consciente? Sabemos que uma lavoura irrigada tem um consumo de água alto. Vamos citar esse assunto mais adiante. também, mas produz muito mais. Então, possivelmente, se a produtividade dessa água empregada for maior, isso pode ser chamado de consumo consciente. Caso não seja maior do que no sistema de cultivo sem irrigação, esse consumo já não é considerado tão consciente. Então, vamos tratar um pouquinho sobre o uso de água no Brasil. A demanda de água no Brasil em 2019, segundo números da Agência Nacional de Águas é distribuída dessa maneira. Nós temos aqui a agricultura como um todo, está aqui nos itens de uso de água animal, na irrigação e uso de água humano rural. Se somarmos tudo isso, vai dar cerca de 60% da água captada no Brasil naquele ano de 2019, que deu 65 trilhões de litros de água que o país consumiu. O restante foi usado para uso urbano, quase um quarto, mineração, indústria e termoelétricas. Então, temos essa distribuição de uso de água não muito diferente agora em 2024, mais ou menos a mesma proporção. e aí vemos que o uso de água no meio rural é a maior parte da água captada, principalmente irrigação, que responde pela metade do uso de água captada do Brasil. Mas quanto isso representa em termos de uso da água que efetivamente temos no Brasil? Então, fica uma pergunta, colocamos aqui, no país, o uso agrícola é 60% da água captada. nós temos que a captação máxima permitida por lei é de 50% da vazão mínima dos cursos de água naturais. Então, a vazão mínima responde por apenas 10% da vazão média dos cursos de água. Então, se juntarmos essas informações ao fato de que a irrigação representa 50% do uso total de água, nós temos aí que 50% da vazão mínima multiplicados por 10% da vazão média e multiplicados por 50% de uso na irrigação nos mostra que a irrigação no Brasil consome apenas 2,5% da vazão média dos rios. Isso não deveria incomodar ninguém. Entretanto, por que nós ficamos incomodados e qual é o problema quando pensamos em termos de uso de água no meio agrícola e principalmente na irrigação? O problema é a distribuição temporal desta água. Nós trabalhamos com a distribuição temporal, eu vou citar aqui um exemplo do rio Piracicaba. Estamos aqui em Piracicaba, vou citar um exemplo, mas isso acontece em outros rios nacionais. A vazão média do rio Piracicaba é na faixa de 76 metros cúbicos por segundo. A máxima registrada até hoje em enchentes foi de 1.418. Isso representa 1.861% daquela vazão média, ou seja, uma grande quantidade de água passando, mas passa num momento muito breve, isso acontece apenas em uma semana de um ano e nem todos os anos isso acontece. A vazão mínima do rio, por outro lado, é de 10,75 metros cúbicos por segundo, ou seja, apenas 14% daquela vazão média. A captação máxima permitida por lei é de 50% da vazão mínima, portanto, temos permissão para captar por lei cerca de 5,38 metros cúbicos por segundo, ou seja, 7% da vazão média. O problema é que quando mais precisamos fazer irrigação e uso de água e captar e tudo mais, é justamente no momento que temos a vazão mínima. Então, baseado nisso, temos mais água, mas para podermos utilizá-la, teríamos que fazer reservação, teríamos que fazer barragens que, por sua vez, têm consequências, têm impactos ambientais. Então, é por isso que muitas vezes chama a atenção o uso de água no meio rural, os desperdícios e tudo mais. Então, citando aqui um exemplo das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que são afluentes do rio Tietê, que passa por boa parte do nosso estado de São Paulo, nós temos as três bacias representadas aqui nesse mapa, são rios que vêm daqui de Minas Gerais, no caso do Piracicaba, e desagam aqui no rio Tietê, que é este rio que está aqui na figura, aqui perto da usina de Barra Bonita. E aqui temos a bacia do rio Jundiaí e do rio Capivari, aqui em cima. Todas são afluentes do rio Tietê, portanto, interessa a todas as pessoas que moram nessas áreas das bacias desses rios, o que acontece dentro da área das bacias, vai influenciar todo mundo. Pois bem, temos muitos municípios, temos cerca de 76 municípios dentro da área dessas bacias aqui, com uma população aqui dentro estimada em cerca de 5,7 a 6 milhões de habitantes, com uma perdência a aumentar e chegar a 8 milhões de habitantes até o ano 2050. E temos também, além disso, aqui na cabeceira dos rios que formam Piracicaba, captação de água por transposição que vai para a região metropolitana de São Paulo. Então, cerca de 40% da população da região metropolitana de São Paulo recebe água do rio Jaguari, que é um dos formadores do rio Piracicaba. Então, existe também um conflito de interesses entre as populações e acredito que tanto as populações da região metropolitana de São Paulo quanto dessas bacias aqui têm um grande interesse em bom uso de água para que não falte para ninguém. Nós vemos aqui que a qualidade de água depende muito do uso e nessas bacias o uso agrícola é um pouco diferente do uso normal em outras bacias. A gente diz que o uso agrícola é de 60%. No caso, como são bacias muito antropizadas com grande quantidade de população vivendo nas cidades e utilizando água em atividades domésticas, comerciais, industriais, a maior parte do uso nessas bacias é urbana e industrial. Então, o abastecimento do público responde por 55% do uso da captação de água e o industrial por 23%, sendo que o uso agrícola fica com apenas 18% do uso de água. Então, neste caso, é extremamente importante olharmos, voltarmos nos nossos olhos para o abastecimento público e para o uso industrial, muito mais do que no caso do uso agrícola em si. Em outras bacias, sendo o uso agrícola predominante, os olhos estão mais voltados para este tipo de uso, porque qualquer interferência que a gente faça no uso prioritário, majoritário, vai beneficiar a todos nas bacias hidrográficas. Bem, aqui, nas nossas bacias, nessa parte, a água vem principalmente proveniente dos rios, proveniente 91% de água dos rios e 9% de água de poços. Portanto, também, os nossos olhos estão mais voltados para o que acontece nos rios, porque nos importa mais e nos afeta muito mais. Pois bem, olhando isso, nós vemos que a descarga de esgotos era um grande problema lá no ano, na década dos anos 80 e 90 e agora isso vem diminuindo a poluição por esgoto porque o tratamento tem sido priorizado nas ações ambientais. Então, aqui nós temos que carga remanescente de esgotos vem diminuindo, saiu aqui de um patamar e desceu para cerca de 50% daquele patamar de carga ainda remanescente. Mas existe um trabalho para que isso diminua mais ainda. E a carga removida aumentou bastante, portanto, estamos pensando em qualidade de água porque isso nos facilita fazer um uso consciente. Se a fonte de água não está poluída, é mais facilmente tratada e mais facilmente utilizada e pode ser devolvida para a natureza também de uma maneira mais racional e mais ambientalmente responsável. Então, aqui nós olhamos também outra coisa, além de carga poluente, quanto se capta e para onde a água vai, é como está a vazão média dos rios ao longo dos anos. Então, aqui a gente tem o mapa dos rios principais dessas bacias. De 2013 para 2021, pode-se perceber que a vazão média oscila, ora, na faixa de 10 a 15, ora, na faixa de 2 a 5 metros cúbicos por segundo. sendo que a vazão média histórica se situa numa faixa bem maior. Então, nos últimos anos, na última década, ou nas últimas duas décadas, temos tido vazões em relação a porcentagem da vazão média bem baixas, ou seja, existe uma concentração de carga poluente, existe menos água disponível para as populações e, portanto, temos que pensar seriamente em uso consciente de água, especialmente num momento desse. Não quer dizer que essa situação vá permanecer dessa maneira, essa vazão média pode voltar a subir. Entretanto, o aumento populacional faz com que a retirada de água seja maior e, consequentemente, teremos menos água per capita disponível. Portanto, é um momento mais que propício para a gente trabalhar pelo uso consciente de água. Aqui, falando um pouco sobre captação para abastecimento público, e em termos de quantidade de água e qualidade disponível, os pontos que estão em vermelho representam situação emergencial em termos de quantidade ou de qualidade ou de ambos, quantidade e qualidade. Então, temos vários pontos já que demandam extremo cuidado. Amarelo é alerta de atenção porque já começa a haver alguns problemas, ou seja, em toda a bacia praticamente não temos uma situação confortável em termos de uso de água. A região metropolitana de São Paulo passa por situação semelhante ou até mais grave do que nessas bacias que estamos mostrando aqui. Então, é extremamente importante que a gente faça um uso racional de água. Então, lidando com o uso racional, qual é o nosso objetivo ou quais são os objetivos? O primeiro é preservar e conservar. Primeiramente, vamos pensar em não perder, vamos conservar nossos recursos da melhor maneira possível. Também temos que pensar em cumprir a legislação ambiental, lidar com captação e uso de água obtendo licenças ambientais. Aí entra o aspecto legal, onde a parte de legislação e da parte de justiça, do poder judiciário, entram com grande contribuição para que se faça cumprir a lei corretamente. Também temos no uso racional o trabalho para reduzir o potencial poluidor e o custo ambiental e também mitigar passivos ambientais, ou seja, antes de acontecer, queremos reduzir essa possibilidade que aconteça, mas se acontecer, temos que resolver os passivos ambientais. Aqui também é extremamente importante o poder da justiça, o trabalho da justiça no Estado de São Paulo para que possamos mitigar tais passivos. E estabelecer indicadores de desempenho ambiental. É extremamente importante que tenhamos indicadores para ver onde estamos, para onde queremos ir e como chegaremos lá. aumentar a eficiência de uso dos recursos naturais, ou seja, água incluso, aumentar a eficiência significa fazer mais com menos. Então, trabalhando dentro desses objetivos, nós queremos também reduzir conflitos. É claro que a água tem usos múltiplos, já há casos, por exemplo, de conflitos entre municípios que querem captar mais água e empreendedores que têm, por exemplo, pequenas centrais hidrelétricas e a retirada de água pela cidade muda o retorno do investimento do empresário que trabalha com aquele uso de água para geração de energia e também dificulta o cumprimento das metas desse produtor de energia ao retirar a água da bacia em maior quantidade. Então, é um exemplo de conflito, mas há vários outros, porque os usos múltiplos de água acabam gerando conflitos. Esclarecer às pessoas como é o uso de água, como é que é feito o uso, tal como estamos fazendo aqui hoje, falando de tipos de uso, quantidade, é importante a parte de comunicação, temos sempre que melhorar a comunicação para que melhore a consciência da população com relação ao uso de água. Garantir segurança em termos de quantidade e qualidade de água, é um objetivo de uso racional também. Cuidar da saúde das pessoas, a gente consegue sobreviver por algumas semanas sem comida, mas não conseguimos sobreviver uma semana sem água. Então, a água é extremamente importante para a saúde e para a preservação da vida. Então, é extremamente importante que a gente cuide muito bem da água. Reduzir riscos de não conformidades, ou seja, lidarmos com captação ou lançamento de efluentes, captação de água e lançamento de efluentes, que não cumpram as regulamentações, as normas e as diretrizes traçadas por lei. E desenvolver uma cultura de manejo ambiental como parte do cotidiano das pessoas. Extremamente importante ter essa filosofia de quem cuida tem. Então, seguindo nessa esteira, temos que falar de racionalizar para não racionar. Para começar, temos que fazer estimativas de como estão as demandas de água, para onde iremos, para ter uma ideia de quanto necessitamos de água efetivamente, para depois fazer um planejamento do uso dessa água, da captação, da disposição de efluentes, do tratamento e tudo, onde investiremos recursos para fazer o melhor possível para aumentar a eficiência de uso de água e partiremos para a execução. Ao executar, temos que verificar se a execução foi cumprida a contenta e se os resultados são os esperados. E, na sequência, faremos correção de possíveis falhas e voltaremos à estimativa. Então, isso é um processo cíclico que temos que fazer constantemente para ter uso racional de uso de água. E aí, passamos, então, a parte de boas práticas hídricas para falar um pouco em termos de quantidade e qualidade de água disponível. Então, pensando em termos de boas práticas, o primeiro requisito, medir. É necessário que a gente faça medições. temos vários especialistas em gestão que falam sobre medições. Um deles é Peter Drucker, que é um especialista que trabalhava em gestão empresarial, que disse, segundo se vê pela internet afora, o que pode ser medido pode ser melhorado. Mas também, internet afora, encontramos que uma outra pessoa chamada William Durning disse o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Seja um ou outro, nós sabemos que estão falando a mesma coisa. Temos que fazer medição. Aí aparece novamente Peter Drucker para ganhar a discussão. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Aí aparece novamente William Durning dizendo o que não é medido não é gerenciado. Aí, de repente, a gente descobre que lá no século XIX, Lord Kelvin já tinha dito o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, isso está aí há muito tempo, mas o que mais importa não é quem disse ou quem vai dizer novamente isso daqui a um tempo. Talvez escutaremos outros gurus e outros coaches e outras pessoas dizendo a mesma coisa. Mas o que importa é que temos que fazer medição para podermos saber o que estamos fazendo e gerenciar da melhor maneira possível. Então, falando em medição, uma das primeiras coisas que se pensa é se temos que medir o uso de água, temos que usar hidrômetros. Então, é obrigatório. E agora, há pouco tempo, escutei com certa apreensão um aluno em sala de aula dizendo que na cidade dele não se faz medição de uso de água. A água é captada, tratada e distribuída para as residências em uma cidade, ainda bem que não muito grande, em que não há hidrômetros. Acho que é obrigatório, uma medida que deve ser obrigatória, medir o uso de água. Pode ser uma medição única, o consumo total, pode-se fazer vários tipos de medição, discriminação por atividade diferente, saber que o custo de trabalhar é maior, é claro, quando se coloca hidrômetros, mas nós temos um custo ambiental menor porque as pessoas terão mais consciência de quanto estão usando e pagarão certamente pela quantidade utilizada. E assim, conseguimos maior precisão em termos de manejo, de gestão de uso de água. E aí, a medição pode ser feita por hidrômetro contínua ou descontínua, pode-se fazer medições pontuais em certos locais de forma que se verifique quanta água está saindo por determinado tempo e depois se estima o uso devido à quantidade de horas que se captou a água ou se retirou. Isso tem menor custo, mas tem menor precisão no sistema deste aqui também. E aí, temos também em termos de qualidade de água, quando lidamos com água subterrânea, captamos água de poços, temos que lembrar que se temos captação de água e temos locais, por exemplo, com fossa sética, fossa negra, mesmo em cidades grandes como na região metropolitana de São Paulo ainda existem, nós podemos ter água contaminada de um ponto daqui para baixo, temos que lembrar disso, temos que lembrar de escolher bem o local onde se capta água e fazer um tratamento dessa água para ter qualidade. Então, construir e manter poços de acordo com recomendações técnicas, manter poços fechados para que não entre poluentes pela boca do poço para evitar contaminação, fazer um bom manejo de chuvas e de enxurrada, de escoamento superficial para não contaminar esses poços, essas fontes de água, porque as chuvas e enxurrada carregam tudo que está na superfície do solo e, havendo poluentes, podem parar dentro dos próprios poços. Então, poços preferencialmente nos pontos mais altos das propriedades ou das áreas sempre evita problemas, evita áreas de enchentes e colocar em distância adequada, por exemplo, de pocilgas, estábulos, fossas, sépticas e similares. Também temos o cuidado, tomar o cuidado de ao captar água fazer o tratamento. Isso aqui é um sistema de tratamentos bastante simples em que se coloca cloro para essa água tomar contato com o cloro e ir para o reservatório e ficar uma água descontaminada de agentes biológicos que podem causar problemas de saúde. Então, a cloração é uma garantia de qualidade microbiológica com dosadores de cloro que permitam precisão e estabilidade. Temos aí que o dosador tem que ser colocado antes dos reservatórios de água e tem que ter um tempo de contato para a eliminação dos micro-organismos. A concentração tem que ser monitorada, existem kits muito simples, quem tem piscina em casa conhece esses kits, sabe que tem que deixar um pouco de cloro na água, então tem um kit com papéis que mudam de cor em contato com o elemento químico cloro. então é facilmente monitorável a quantidade de cloro que existe na água para saber se a concentração é adequada. E aí, nos pontos de consumo é que essa concentração deve ser verificada. E a mínima recomendada tecnicamente falando é de meio miligrama por litro. Bem, e a água no nosso dia a dia? Como devemos lidar com a água no nosso dia a dia? Aqui é um exemplo muito simples de como podemos fazer uma grande economia de água. Uma torneira comum sem aquela ponta difusora de água ela gerará um consumo de até 16 litros por minuto. Se colocar aquela ponta difusora de água na torneira teremos um consumo baixando para menos da metade, praticamente um terço desse consumo aqui. E quando colocamos um difusor mais adequado ainda, especial para reduzir o consumo, se consegue reduzir o consumo para 2 litros por minuto, ou seja, um oitavo do inicial. Isso faz uma grande diferença em termos de manejo de uso e de eficiência de uso de água. E certamente se consegue lavar louça ou as mãos, o rosto, ou qualquer coisa com essa quantidade menor de água tão bem quanto aqui. Porque a maior parte da água que essa torneira solta acaba sendo perdida e não utilizada diretamente. Então, é uma medição muito simples que você pode fazer para verificar isso. Um recipiente com volume conhecido, por exemplo, uma garrafa PET de 2 litros, um cronômetro, você repete a leitura de três vezes e terá certeza de quanto a sua torneira está consumindo de água, com a vazão da torneira. Então, colocando a situação de vazamentos em torneiras, é uma coisa muito comum, torneiras que ficam vazando. Temos aqui, vou colocar apenas focando na classe média, porque é maioria, é uma boa parte da população brasileira, e é uma classe que consome uma quantidade de água maior, o pessoal de classe mais baixa economicamente, e a elite representa uma porcentagem bem pequena da população, centrei mais na classe média. Temos cerca de 99 milhões de habitantes no Brasil, 47% da população na classe média. Imaginando uma população de classe média com quatro pessoas na média por residência, nós teremos 24,75 milhões de residências no Brasil com habitantes de classe média. Imaginando um gotejamento, uma torneira com um gotejamento de 400 litros por mês que esteja perdendo isso, no caso do gotejamento rápido, uma torneira com um problema maior, isso daria mil litros de perda de água por mês por torneira, e um gotejamento contínuo daria uma perda de até 6.500 litros por mês. Imaginando na situação de uma torneira apenas com vazamento em cada residência, seria uma grande tragédia, a gente veria que esse vazamento corresponderia no Brasil a 118,8 bilhões de litros de água por ano. Então, veja o estrago que uma torneira vazando pode fazer. Então, é um prejuízo bastante grande, são cuidados pequenos que temos que tomar ao ver uma torneira vazando e ir lá e imediatamente consertar. Isso economiza muito em termos de tratamento de água, de uso de água e de eficiência desse uso de água. Aqui temos uma segunda situação, citei aqui o caso de Piracicaba em particular, mas não vem tanto ao caso, vamos seguir aqui. Aqui seria chuveiro. Vamos imaginar aqui que um chuveiro com cinco minutos de banho consome cerca de 45 litros, são nove litros por minuto. Tem um chuveiro que até consome mais que isso, mas imaginando novamente aquela classe média com 24,75 milhões de residências, quatro pessoas por casa e tomando 20 minutos de banho por dia, ou seja, cada um usando cinco minutos de água no chuveiro. Então teríamos aí 180 litros por dia e um consumo de 1,626 trilhões de litros de água por ano. imagine a situação que o professor Tiago citou de a pessoa afinando a própria voz e cantando uma área da ópera a ida inteira no chuveiro. Então acreditamos que não seja o melhor lugar para ensaiar a ópera ou afinar a voz com certeza, corroborando o que o professor Tiago já tinha falado. E aqui é outra tragédia urbana, as pessoas que lavam calçada com mangueira dessa maneira. Isso é um consumo de água altíssimo que o consumo é tão alto quanto até mais alto que o dos chuveiros. Ao passo que se usasse uma bomba pressurizada dessa aqui o consumo cairia talvez para um quinto ou às vezes até um décimo da quantidade porque só fica aberta quando o usuário aciona esta esta ponta de aplicação de água aqui. E também poderíamos usar baldes que seria mais eficiente ainda uma quantidade de água pequena para quem não tem uma bomba pressurizadora usar baldes para reduzir o consumo de água ao mínimo necessário e não também ficar lavando calçada por qualquer motivo apenas quando tem realmente uma sujeira que não pode ficar ali. Então cartão vermelho para o desperdício não podemos admitir essa atitude da primeira foto aqui isso aqui é simplesmente inadmissível numa situação que temos de cidades com grande consumo de água e pouca água disponível nas bacias hidrográficas. Então tem cidades que já estão cogitando a possibilidade de dar multa para evitar a lavagem de calçada com mangueiras como é o caso aqui desta foto. Então algumas outras dicas ao lavar o carro por exemplo como lavar o carro? Lavar o carro com aquela mangueira aberta não de forma alguma cartão vermelho também usar uma ponta um esguicho como esse que tem uma chave para apertar um gatilho para apertar para sair água ou não ou aquela bomba pressurizadora vai reduzir bastante o consumo de água e também usar baldes para isso seria até melhor mangueira de fechamento automático ou bomba de alta pressão e lavar no gramado porque ao lavar o carro no gramado nós temos a possibilidade de estar regando a grama também aquele sabão que sai aqui não vai prejudicar tanto assim a grama especialmente se a gente não usar sabão em grande quantidade também não precisamos exagerar então lavar o carro no gramado também economiza água de rega do gramado e preferir o lava jato o pessoal é profissional uma equipe de profissionais que usa o mínimo de água possível para fazer a lavagem dos veículos e aí em termos de uso de água a gente poderia citar uma série de outras coisas telhados verdes para captação de água caixas d'água para captação de água de chuva enfim mas o tempo é restrito então vamos tecer nossas considerações finais o uso racional de água implica em conhecer bem os tipos de uso analisar o que está sendo feito foco nos processos de uso detectar falhas e problemas que temos propor e implementar mudanças para resolver os problemas e analisar os efeitos dessas mudanças recomeçar o ciclo analisar detectar mudar e analisar novamente sempre porque sempre há a possibilidade de fazer melhorias e criar uma cultura de análise e melhoria de processos para que a gente tenha um uso mais racional de água com isso agradeço a oportunidade deixo aqui meus dados para contato caso seja do interesse de alguém que assistir a nossa apresentação muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje obrigado a você professor Fernando parabéns pela palestra dados muito importantes um pouco assustadores confesso que todo mundo agora vai tomar um banho mais rápido porque nove litros por minuto é muita coisa né bom eu queria pontuar que ano passado o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo recebeu o prêmio do CNJ como o tribunal mais sustentável do país o prêmio Juízo Verde este ano o tribunal ficou com o melhor índice de energia ou seja é o tribunal que menos consome energia por servidor então nós servidores do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo temos muito orgulho de ter práticas habituais que pensem em um consumo mais consciente dito isso um dos dois palestrantes professor Thiago professor Fernando vocês querem complementar falar mais alguma informação foram dicas muito boas valiosas e práticas né mas querem falar mais alguma coisa não senão a gente pode partir para as perguntas podemos partir para as perguntas podemos podemos então tá antes eu só queria relembrar que todos que nos assistem podem clicar no link de presença que está na descrição do YouTube que a presença vai ser registrada então tá primeira pergunta vai para o professor Thiago pergunta que não quer calar eu Carla quero comprar um carro quero comprar um carro mas pensando conscientemente carro elétrico ou carro movido por combustão olha Carla essa pergunta tem sido corriqueira e eu sempre falo tem alguns aspectos primeiro o aspecto ambiental e depois o aspecto econômico aspecto ambiental o carro elétrico ele se a gente considerar só combustível ou só eletricidade só energia para movê-lo ele pode ser interessante em locais onde nós tenhamos uma eletricidade oriunda de fontes renováveis e limpas não é a situação do mundo inteiro e a comparação do carro elétrico como por exemplo com o carro a combustão a combustão usando etanol que é o caso que nós temos a possibilidade aqui no Brasil ele pode até ter uma vantagem mas ela diminui muito em relação a um automóvel com a gasolina e ainda mais em relação a um automóvel o diesel então a Europa ela até avançou bastante na adoção do carro elétrico por algumas situações como lá se utilizava muito mais se utilizava muito diesel para automóvel de transporte de passageiros algo que a gente não tinha não tinha no Brasil por lei porque o nosso diesel era subsidiado hoje que o diesel não mais caro que a gasolina isso é a situação normal do mundo a situação que a gente vivia que era anormal porque aqui parte do se subsidiava esse diesel então diesel além de particulados além do CO2 que todo motor de combustão interna emite ele também pode auxiliar em chuvas ácidas e na Europa normalmente é para uma mobilidade urbana com baixa com baixa quilometragem rodada você não tem esse problema da autonomia se a gente for parte para avaliar o ciclo de vida da composição dos carros a bateria sempre vai ser o gargalo de qualquer aparelho elétrico que precise armazenar energia então muito provavelmente nós não temos as reservas dos metais necessários dos minerais necessários para se fazer para se ter uma geração de automóvel elétrico no mundo então assim eu vou evitar consumir petróleo mas vou acabar com o meu com lítio lítio é muito mais raro que petróleo então isso nos anos 2000 se comentava com o carro híbrido nós não tínhamos platina tinha algumas baterias que usavam platina platina é muito mas muito mais raro do que petróleo então é melhor você gastar petróleo do que consumir platina em baterias automóveis então assim isso do ponto de vista ambiental varia muito em função depois da origem da eletricidade do ponto de vista econômico nós não sabemos como é o mercado do carro elétrico um carro a combustão com 8 anos de uso você vende o carro elétrico a que preço então às vezes a ideia do abastecimento que fala olha aqui nós temos claro é o maior numa situação normal de uso preço do combustível ou a sua substituição que pode ser substituição pela eletricidade ele é o maior componente do custo do quilômetro rodado só que não é esse o único custo nós temos depreciação do automóvel nós temos o custo de oportunidade que aquele dinheiro podia estar sendo aplicado e eu podia andar com aplicativo com transporte via aplicativo por exemplo nós temos os seguros e taxas nós temos a manutenção então hoje por exemplo eu penso eu CPF falando eu não compraria um automóvel elétrico porque a situação de uso que eu tenho se eu quiser fazer uma viagem por exemplo para Curitiba eu já tenho que planejá-la muito e de repente se eu chegar em um posto de abastecimento de eletricidade e tiver 5 carros na minha frente eu vou ter que ir lá esperando uma hora e meia para seguir viagem o que algumas montadoras têm pensado e não é uma única montadora que está indo nessa linha é você eliminar a bateria e ter um carro elétrico mas assim eu tenho um motor de combustão interna que não é aí que vai mover o rodado que não é aí que vai mover as rodas ele vai gerar eletricidade é um gerador que eu poderia abastecer com etanol usar toda a rede de distribuição de combustível e daí eu vou liberar a eletricidade para motores elétricos nas rodas e aí eu movo meu carro ou seja eu tenho meu geradorzinho eu vou ter meu tanque de combustível eu vou ter um motor menor porque a transmissão elétrica é mais eficiente que a transmissão mecânica então por isso que quando você vê carro elétrico ele deve ter um consumo de pneu maior porque o torque dele é maior então ele consegue tracionar mais tem automóvel que na versão combustão a roda dele tem três parafusos na versão elétrica ele tem quatro por quê? porque ele ele precisa ter aquela fixação porque ele traciona mais então economicamente eu diria eu não compraria nesse momento hoje eu acho que uma alternativa tem esses híbridos leve dependendo de outra sempre em função de quanto eu rodo mas assim a grosso modo não é só vantagem o que a gente vê na propaganda as pessoas se referem só ao abastecimento no Brasil como eu mostrei para vocês eletricidade ela é limpa pode sair vai sair o quilômetro rodado mais barato mas às vezes você vai investir 150 mil num carro pequeno você não sabe quanto você vai vender ali depois então no econômico eu acho que ainda é algo a esperar é um nicho de mercado que hoje está meio na moda se eu tenho carro elétrico eu sou diferenciado eu não me preocupo com o ambiente é cool mas não sei se o bolso a gente teria que esperar para ver como o mercado de carro usado vai ser para ver se dá esse efeito desejado o que nem poucos falam é que a melhor alternativa para transporte chama-se transporte público porque quando a gente fala em emissão por quilômetro a gente deveria falar em emissão por quilômetro per capita o nosso etanol é maravilhoso até a EPA a Environmental Protection Agency que seria o IBAMA norte-americano ele já falou o etanol de cana no Brasil é muito melhor que o etanol de milho só que quando nós vemos algumas dezenas de milhares de automóvel transportando uma única pessoa queimando um bom combustível você perde a vantagem do combustível porque você traz uma desvantagem do modal de transporte individual então seria melhor muito mais uma cidade como a região metropolitana da grande de São Paulo seria muito melhor ter 5, 6 linhas de metro a mais queimando óleo sem qualquer tipo de filtro teria menos emissão por quilômetro per capita e trem também para transporte de carga como nós vimos o consumo de diesel é o principal combustível consumido por conta do transporte de cargas é inadmissível ver um país com as nossas dimensões sem ter alternativas de trem para transporte de carga quando você vê por exemplo em países minúsculos na Europa você tem uma malha ferroviária fantástica é verdade é verdade bom agradeço pela excelente resposta completa deu para entender bem agora para o professor Fernando professor Fernando queria te perguntar como despertar a consciência para a importância de práticas sustentáveis no consumo bem também tem um conselho para você Carla compra uma bicicleta faz bem para a saúde ajuda manter a saúde e tudo mais e purifica o ambiente em termos de carros concordo com o professor Tiago plenamente agora falando sobre água o que eu penso em termos de despertar a consciência isso tem que começar cedo começar dentro de casa e tem um ditado que diz que a palavra leva e o exemplo arrasta então se a gente der exemplo com certeza os filhos seguirão por isso que talvez a gente tenha uma série de problemas porque algumas gerações atrás meus pais nunca se preocuparam em falar muito para a gente em termos de vamos economizar energia vamos economizar água então não era uma preocupação da geração deles então temos que dar exemplo primeira coisa e às vezes hoje nós vemos filhos repreendendo os pais em casa porque escutaram na escola que é necessário tomar atitudes mais conscientes então é importante mas o exemplo é mais forte então mesmo que o filho venha da escola e diga uma coisa se o pai e a mãe não fazem em casa as pessoas que cuidam da criança seja pai padrasto padrasto não importa exatamente quem se der um mau exemplo a criança seguirá muito mais do que o que escutou uma vez só de um professor ou de uma professora então a primeira coisa a segunda é aproveitar as ocasiões sempre ao acontecer uma tragédia um momento difícil martelar muito forte aquilo na cabeça das pessoas para deixar o exemplo então não perder oportunidades como por exemplo nós tivemos uma crise hídrica aqui em São Paulo em 2014 para 2015 em que todos nós ficamos sabendo como o professor Tiago citou que é volume morto numa represa uma quantidade de água pequena no fundo da represa tem que ser bombeada quando naturalmente ela sairia por gravidade desceria sairia da represa para a gente usar então aquilo foi um momento extremamente importante porque éramos bombardeados dia após dia na mídia com a frase crise hídrica todo dia que se pegava todo jornal falava sobre a crise hídrica e agora cerca de 10 anos depois não estamos ouvindo mais sobre isso existe uma crise hídrica que está aí não está tão evidente existem outras crises que estão mais evidentes mas essa crise hídrica está aí e ela está latente vai voltar a acontecer um evento como aquele de falta de água agora quando estamos preparados se nós pararmos de falar não nos comunicarmos falando sobre isso frequentemente não teremos preparação para quando ela chegar não me parece que estamos nos preparando suficientemente para ela mas ela vai chegar e vai nos chamar atenção disso aí ok professor Tiago eu sei que o senhor falou várias deu várias boas dicas durante a sua palestra dicas boas os dois professores deram dicas práticas mas eu queria surgir mais uma pergunta aqui quais boas práticas no consumo de água e de energia no seu caso energia professor Tiago as pessoas podem adotar de forma prática no dia a dia eu queria que o senhor citasse três práticas fáceis de serem implementadas para que a gente pudesse guardar mais uma vez bom eu acho que uma delas por exemplo dentro da residência vou falar que a casa ela pega muito sol da tarde ela fica muito quente então antes de eu ligar o ar-condicionado é bom dá para deixar por exemplo dar uma ventilada abrir janela pelo menos para aquele ar quente sair e depois facilitar não forçar e se vai dormir com o ar-condicionado o horário da formação de orvalho normalmente seis da manhã é o que é o mais frio do dia o horário das duas da tarde é o mais quente porque tem ainda uma insolação forte os materiais já absorveram a energia do sol do meio dia eles começam a emitir então usa o timer você não precisa deixar a madrugada inteira o ar-condicionado ligado vai dormir lá dez e meia onze horas da noite deixa lá umas três horas que na hora que o quarto esfria até ele começar a esquentar de novo já está numa situação que está ainda numa temperatura agradável não precisa deixar em tempo integral isso para o ar-condicionado quando a gente pensa em por exemplo automóvel se eu tiver flexível se eu não tenho opção não tenho o que fazer vou pegar trânsito mas sempre que o automóvel se você puder às vezes sair cinco minutos mais cedo para evitar um trânsito um pouco maior só que ele anda para anda para porque o automóvel o gasto dele eu não ganho da velocidade você gasta muito mais energia para passar de 60 por hora para 80 por hora do que mantendo em 80 por hora então se eu consigo se eu tomo uma cidade se eu tenho um trajeto alternativo que eu consigo trafegar numa velocidade mais constante não falei maior mas mais constante se eu ando e para isso não é só bom para o consumo mas é bom para o automóvel inteiro porque os desgastes vêm muito desse andar para outra questão de energia que a gente poderia acho que a questão de geladeira que foi comentado eu checasse é bom não deixar a geladeira muito encostada na parede nós temos uma fonte de calor que é desperdiçada que é a traseira da geladeira então às vezes para secar um par de meia uma peça de roupa às vezes numa noite isso é adaptado utilizado mas assim é bom que eu respeite aquele espaço para que tenha o arrefecimento manutenção da temperatura acima da temperatura ambiente e evitar colocar por exemplo uma panela de arroz para não forçar se eu me planejar um pouco melhor eu posso evitar a secadora vou contar um caso pessoal eu acabei comprando uma lava e seca porque eu morava em um apartamento não tinha espaço para ter uma secadora e uma lavadora por quê? porque a minha faxineira ela me dava uns canos de vez em quando ela não ia eu deixava a roupa lavando e ela que tinha que ir para secar ela não secava chegava de noite eu tinha passado o dia inteiro fora a roupa estava toda com aquele cheiro desagradável eu acabei comprando uma lava e seca por causa disso então claro eu podia me organizar vou acordar mais cedo hoje eu ponho para secar pelo menos eu não preciso daquele aquecimento elétrico então são essas essa organização de rotina claro que às vezes é difícil na correria do dia a dia mas aqui no Brasil são raras as regiões que tem uma umidade muito grande que você precisa tem Guaracuava no Paraná vou comentar porque é uma região que eu conheço lá a secadora é mais importante do que a ar-condicionado por quê? muito úmido mas assim a gente pode usar o que está disponível para a secagem então a gente não precisa depender nós temos traz muita facilidade mas traz custo só para você ter uma ideia uma curiosidade qual que é o eletrodoméstico que você acha que mais diminuiu vendas no Brasil nos últimos 15 anos? mais diminuiu venda? isso puxa não sei falar freezer freezer por quê? porque o nosso abastecimento nos supermercados nós terceirizamos o congelamento para o supermercado é raro é mais raro você ver casas com o seu freezer próprio você usa aquele congelador o freezer da geladeira por quê? porque é um reservatório menor vamos chamar de reservatório pulmão por quê? porque como a gente não vive em desabastecimento nós vamos no supermercado temos acesso então esse 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 congelamento essa manutenção dos produtos congelados do supermercado propicia pode ter certeza é muito mais eficiente do que se cada um de nós tivesse um freezer seja horizontal ou vertical nas nossas casas é óbvio numa crise de desabastecimento dá aquela correria eu tenho que garantir minha comida volta a vender freezer né mas assim a garantia que nós temos de ir ao supermercado encontrar os produtos faz com que nós terceirizemos o congelamento do supermercado e isso é muito eficiente cai naquela naquela linha do transporte público então hoje a gente tem congelamentos públicos de alimento que nós trazemos para a nossa casa porque nós temos a garantia de um supermercado ter acesso é verdade eu não tenho freezer mesmo só aquele simples da geladeira é verdade agora professor Fernando a mesma pergunta três práticas sustentáveis assim fáceis de serem implementadas sobre a água no nosso dia a dia bem tem olhando o nosso cotidiano olhando mais o lado doméstico em si por exemplo o momento de lavar louça muita gente lava louça ali às vezes deixa a torneira aberta direto então colocar aquela torneira que você fecha e abre com um simples toque então aquilo já pode parecer muito pouco mas dá uma diferença enorme na minha casa eu tinha a torneira antiga você tinha que dar várias voltas quando você coloca uma torneira num simples toque você vê que a água está saindo puxa vou fechar um pequeno toque aquilo já dá diferença aquele aerador da ponta da torneira como a gente já mostrou números também ali olhando do ponto de vista de lavar louça lavar roupa apenas quando tiver uma quantidade de roupa suficiente para encher uma máquina é uma forma de você aproveitar porque a máquina vai se encher de água várias vezes e com pouca roupa você acaba consumindo um pouco mais de água mesmo mudando o nível da máquina consome-se água e consome energia também para girar porque o tempo de centrifugação não muda por exemplo então uma forma de economizar água quem tem jardim em casa é tomar o cuidado de verificar quanto a água está colocando e de uma maneira muito simples uma forma muito simples você pode usar uma chave de fenda comprida um pedaço de vergalhão metálico e coloca o seu peso sobre aquilo e vê quanto afunda no solo as plantas do jardim não precisam mais que uns 20 a 30 centímetros de profundidade regadas para viver muito bem então você pegar uma grande chave de fenda por exemplo ou um pedaço de vergalhão ou qualquer coisa do tipo fincar aqui no solo se ele entrar por cerca de 20 a 30 centímetros o solo está molhado a terra quando fica molhada fica mais mole mais fácil desse objeto metálico entrar então é uma maneira muito simples não precisa ter sensores automação etc para fazer uma verificação molhei o terreno vou lá verifico quanto está úmido se tiver uns 20 e poucos centímetros tranquilo consultar a previsão do tempo antes de molhar o jardim você sai de manhã vai regar o jardim ou de tarde puxa deixa eu dar uma olhada antes na previsão do tempo está previsto chuva para daqui a algumas horas por que molhar o jardim então vamos tentar economizar para quem tem recursos automatizar esse sistema de irrigação do jardim colocando sensor de umidade mas isso aí já é uma parte pequena da população do lado de fora de casa olhando se possível pensar em captação de água de chuva porque é uma maneira da gente economizar a captação lá do rio quando a gente capta e trata a água e dispõe isso na forma de esgoto depois e tudo mais é um consumo de água e talvez que talvez não precisaríamos a gente poderia fazer o uso da água do rio tranquilamente não tem problema mas da água da chuva também captando da maneira adequada e tampando isso para não virar um criatório de mosquitos a gente pode usar com uma desinfecção simples com um pouquinho de cloro e essa água está pronta para vários usos para lavar o chão ou regar um jardim coisas do tipo então alguns conselhos no trabalho os próprios banheiros com sistema automático de abertura e fechamento ou vasos com aquele botão duplo para o número 1 e o número 2 quando usamos a quantidade de água é diferente ao invés daquela descarga na parede que você tem um botão que consome mais água um vaso com aquela caixa os mictórios masculinos com fechamento e abertura automáticos também é uma forma de economizar bastante água e na lavagem dos carros como a gente disse usar o sistema adequado de forma que a gente consuma o mínimo possível e também não precisamos andar com o carro como se a gente fosse estrelas de cinema que estão sendo fotografadas por paparazzi o tempo todo olha lá aquela estrela de cinema com o carro com um cocô de passarinho então não é um grande problema o carro ficar sujo por um tempinho e depois a gente lavar então alguns exemplos de uso racional as indústrias já fazem programas disso e eu acredito que por exemplo no âmbito do tribunal que já tem sido premiado vocês tem sistema de medição de consumo de água e energia e a comunicação disso tem que ser evidente para todos em locais que vocês passam frequentemente eu acredito que já estão fazendo essa comunicação é uma filosofia que é uma filosofia que é uma filosofia de Lean que todo mundo participa da solução e todo mundo tem que ser comunicado é colocar placas dizendo olha este ano conseguimos economizar tantos porcentos tantos litros de água por pessoa que trabalha aqui faça a sua parte para a gente melhorar mais ainda vamos melhorar isso é possível pegar indicadores nacionais internacionais de uso de água per capita e colocar isso muito evidente fazer na comunicação alertar as pessoas frequentemente para isso e mudar o local disso porque também a gente vê uma coisa sempre no mesmo local e passa a ignorar aquilo se eu vejo o mesmo aviso no mesmo lugar passa aquilo já vi isso aqui não vou olhar mais mude o local dessa comunicação então fica aí algumas dicas para a gente racionalizar esse uso de água e tentar fazer o melhor utilização com mais eficiência ok muito obrigada dicas boas também agora a última pergunta para cada um vai ser a mesma também não podemos deixar de falar da tragédia que aconteceu recentemente então tem mais uma pergunta quais lições podemos aprender com a tragédia enfrentada esse ano pelo Rio Grande do Sul professor Tiago olha eu acho que é o planejamento quando você eu tive a oportunidade eu estava lá vi no último voo que decolou do Salgado Filho antes de fechar e conversando com o pessoal local comentavam olha Porto Alegre tem um sistema de barragem que foi feito nos anos 60 prevendo os próximos naquele momento os próximos 30 anos esses 30 anos já faz 30 anos que eles passaram e o que foi feito então eu faço uma analogia do estado de São Paulo o que foi feito para evitar o 2014 novamente então entrando um pouco na área da hídrica que afeta a produção de biomassa mais da metade da cana do Brasil na área de energia mais da metade da cana do Brasil está em São Paulo boa parte da produção de florestal também para lenha para pergão vegetal aquela lixilha que eu mostrei para vocês então se nós não tivermos planejamento é óbvio às vezes eu não vou planejar para uma catástrofe que vai acontecer uma vez na vida às vezes a gente não tem como modelar como simular mas se não tivermos planejamento nós corremos o risco às vezes pagão se as fontes de energia acabarem se a gente não tem o devido planejamento se acontecesse ali em 2008 2009 quando se falava mercado de carbono naquele momento mas veio a bolha imobiliária norte-americana a crise econômica mundial então deu uma freada naquele momento se queria transformar o etanol por exemplo em commodity mundial e não aconteceu por questões estratégicas globais é um otimismo que não aconteceu porque nós temos como eu comentei o etanol não é nem uma solução nacional é uma solução regional se qualquer país estrangeiro quiser chegar aqui no Brasil e comprar todo o nosso etanol não pode não existem não estou falando que eu sou a favor ou contra de ter barreiras mas assim e se isso acontecesse o etanol norte-americano foi desenvolvido contra uma lógica simplista e de curto prazo porque o nosso etanol era mais barato que o deles só que o que eles onde a gente comenta que o triângulo da sustentabilidade ele é insuficiente para lidar com recursos energéticos que às vezes nós temos o econômico social e o ambiental mas a estratégia e a política acaba sendo muito importante então nos Estados Unidos eles fortaleceram o mercado de milho implementando a produção do etanol alguns falaram mas vão aumentar o preço da tortilha no México não México é para lá da fronteira não estão nem aí só que é uma escala tão grande que eles influenciaram o mercado mundial de milho hoje se parar o etanol de milho nos Estados Unidos despeca o preço do milho então ao invés de eles comprarem o etanol do Brasil eles tiveram uma política que no início subsidiava depois pararam mas aquele dinheiro circulava para pagar escolas supermercados compra de automóveis troca de máquinas agrícolas então ficou circulando ali então eles estabeleceram eles fortaleceram é isso que a gente tem que tem que sempre pensar né numa escala um pouco mais macroscópica desses setores e como que o consumo de energia no Brasil evolui para que a gente possa fortalecer indústria né para que a gente possa ter mais agregação de valor para a nossa economia para que a gente aumente mais PIB do que consumo de energia para que a gente desenvolva tecnologia e não fique sem energia graças a nossa situação geográfica nós somos vamos falar afortunados de ter toda essa opção que nós temos de recursos naturais e recursos energéticos mas muitos países com organização você pega o Japão ele não tem muita escolha e com disciplina e com estratégia eles acabam desempenhando um papel muito maior do que os recursos naturais permitiriam numa situação normal ok obrigado e você professor Fernando quais lições podemos aprender com a tragédia enfrentada esse ano pelo Rio Grande do Sul bem a primeira é muito parecida com o que a gente estava falando sobre a crise hídrica daqui de São Paulo é que ela vai voltar a acontecer infelizmente temos que ser muito como se diz na gíria vamos mandar a real isso vai voltar a acontecer algum dia a segunda questão é não sabemos quando e é exatamente esse o principal problema da tragédia ela só é uma tragédia porque a gente não se preparou não esperava que aquilo acontecesse a última vez que aconteceu algo parecido foi bem inferior ao contrário do que certas pessoas pensam mas foi bem inferior a atual foi em 1941 então se a gente pensar as pessoas que viveram isso lá se nasceram em 1941 não tinham consciência porque eram muito pequenos e a gente não se lembra de nada que aconteceu atrás de 4 anos de idade então coloca 4 anos para 43 anos atrás mais 4 as pessoas que viram isso e que tem alguma lembrança tem de 87 anos para cima sendo que a expectativa nossa de vida aqui no Brasil hoje para a classe média 81 anos e na média dos brasileiros no máximo 77 anos então a maioria das pessoas que viveu aquela tragédia em 1941 não está viva mais e não está aí para contar o que aconteceu ou seja é uma coisa que tem pouca gente alertando olha isso pode voltar a acontecer já lagou aqui nessa cota já teve tragédia antes isso é perigoso morar e habitar nesses lugares se preparem e não tinha essas pessoas o sistema de comunicação que nós temos hoje não existiam na década de 40 praticamente só tinha o rádio como comunicação e jornal escrito então é uma coisa que a gente não estava preparado para essa intensidade do evento mas ele volta os cálculos que os especialistas em hidrologia inclusive lá da região do Rio Grande do Sul tem muito bons especialistas fazem é que esse evento ele tem o chamado período de retorno período de retorno é um tempo esperado que aconteça um evento que igual eu supere esse que aconteceu agora esse evento que aconteceu agora tem um período de retorno estimado em 610 anos isso é uma coisa raríssima mas ele vai voltar a acontecer não quer dizer que vai ser só daqui a 600 anos e nós não estaremos aí então não precisamos fazer nada pode acontecer outro ano que vem e depois passa mil anos sem acontecer um então esse é o maior problema desses eventos extremos nós sabemos que eles são raros mas não sabemos quando eles vão voltar e essa é a grande tragédia aí a gente se precaver como o professor Tiago falou começaram a construir o sistema de defesa de comportas na década de 60 terminaram no começo da década de 70 mas não deram manutenção as comportas falharam porque estavam oxidadas enferrujadas as vedações de borracha que tinha que ter estavam todas destruídas então aquilo não tinha como proteger era um sistema para proteger mas ele estava todo decalperado estava todo estragado por esse exemplo então não funcionou como deveria primeiro ele deveria segurar a cheia do lado de fora e depois o que ficou dentro da cidade deveria abrir num segundo momento para jogar aquilo para fora as comportas enterraram e aí o sistema não funcionou as bombas que tinha lá tinha 23 bombas nem 10 funcionaram adequadamente então isso é falha de manutenção mas por que falhou porque o último evento em que precisaram disso aconteceu algumas décadas atrás foi depois de 1941 que aconteceu em 1960 depois de 1980 alguma coisa mas não com aquela intensidade então o poder público e as próprias pessoas cidadãos acreditaram isso não vai acontecer mais estavam inclusive cogitando tirar aquele muro de 3 metros de altura que reduziu um pouco o impacto poderia ter sido pior ainda se não tivesse um muro por água poderia ter entrado com mais velocidade então essa é uma das lições a tragédia vai voltar a acontecer a gente tem que lembrar disso frequentemente se já aconteceu vai voltar a segunda lição que a gente pode tirar é não devemos morar na área de alagamento do rio no leito expandido do rio infelizmente a gente não aprende essa lição nós vemos aqui na região metropolitana de São Paulo por exemplo vários locais em que os rios foram canalizados tem bairros inteiros dentro daquilo e aquilo é o leito de explanação do rio o rio está escondido mas um dia ele olha para você e diz assim olha um dia eu vou voltar e vou visitar tua casa isso aí é ponto pacífico por assim dizer não precisamos discutir o rio vai voltar a questão é o que fazemos para amenizar isso aí então sugiro por exemplo para quem tiver curiosidade que leia algo ou veja algo vídeos youtube e outras redes sociais sobre cidades esponjas isso ajuda porque é uma forma de você reter água no solo e não permitir que a água chegue rapidamente as calhas dos rios aumentando o volume de cheias mas esse evento que aconteceu lá no Rio Grande do Sul ele supera qualquer expectativa e qualquer sistema mesmo se Porto Alex estivesse toda adaptada para ser uma cidade esponja para infiltrar água a quantidade de água que caiu faria com que o rio subisse e alagasse então aquela região toda que é leito de expansão do rio seria alagada de qualquer maneira mesmo com o sistema de comportas poderia ter sido menos muito menos talvez prejuízo menos da metade do que aconteceu mas acontecerá novamente um dia a gente tem que aprender é que se a gente quiser morar no leito de expansão do rio nós temos que pagar a conta em algum momento os estados os municípios pagarão essa conta de novo não é uma mensagem muito bonita para se dar não é uma grande esperança para se dar mas assim é para a gente lembrar que essas coisas podem voltar a acontecer se a gente mora no local de grande risco mas podemos evitar boa parte basta ter um pouco mais de juízo e a gente mudar a forma como a gente vive e a relação que a gente tem com os rios ok planejamento né ok bom estamos caminhando para o final do evento queria lembrar a todos que nos assistem de confirmar a presença no link que está na descrição da palestra no youtube queria agradecê-los pela participação e perguntar se vocês querem fazer as considerações finais começando pelo professor Thiago queria agradecer a oportunidade e o convite de participar dessa semana do meio ambiente e ficamos à disposição para eventuais dúvidas ou questões estruturas agradeço muito a oportunidade e parabenizo a organização do evento prazer foi nosso obrigada professor Fernando bem da mesma forma agradeço a equipe que organizou o evento foi ótimo estar aqui com vocês conversar sobre o assunto e colocamos aqui à disposição estamos aqui na Exalc USP a unidade da USP aqui em Piracicaba né sempre trabalhando com pesquisa ensino e extensão voltados a isso é importante que a gente se comunique com o público externo uma universidade né extremamente importante para nós muito proveitoso esse momento aqui agradeço pela oportunidade mais uma vez e me coloco à disposição para futuras colaborações também então nós do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo agradecemos a presença e a contribuição foram várias informações valiosas muito obrigada quero informar todos que assistem convidar a todos e todas para o último dia da Semana do Meio Ambiente que acontecerá amanhã dia 27 de junho para a Oficina de Práticas Sustentáveis quero informar que ocorrerá no Saraguão da Sede 1 do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que também poderá ser acompanhada por esse canal do Youtube e no final dessa oficina amanhã terá apresentação de 15 projetos finalistas do selo Boas Práticas de Sustentabilidades oriundos dos cartórios eleitorais do Estado de São Paulo então são 15 cartórios participando desse projeto e a premiação dos vencedores será na segunda jornada sustentável do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com a premiação das equipes que obtiverem mais pontos é isso muito obrigada professores novamente e um bom resto de tarde então obrigado 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 tchau